Era uma vez, em um laboratório cheio de invenções incríveis, vivia um cientista chamado Sr. Eustáquio. Ele era conhecido por suas barbas longas e brancas, seus óculos redondos e seu entusiasmo contagiante por tudo relacionado à ciência. Um dia, enquanto Sr. Eustáquio mexia em seus tubos de ensaio e frascos borbulhantes, teve uma ideia brilhante, criar um urso de pelúcia gigante e marrom que pudesse dançar. Ele trabalhou duro por semanas, costurando, enchendo e aperfeiçoando seu novo amigo peludo. Finalmente, o dia chegou, o urso de pelúcia gigante estava pronto. O Sr. Eustáquio deu ao urso o nome de Balú e o levou para apresentar as crianças em uma festa. A festa estava animada, com luzes coloridas piscando e um globo espelhado girando no centro da sala. As crianças estavam brincando e cantando, mas quando viram o Balú gigante, ficaram maravilhadas. Com um sorriso no rosto, o Sr. Eustáquio apertou um botão nas costas do Balú, e a mágica aconteceu. O urso de pelúcia começou a se mover, balançando os quadris e os braços ao ritmo da música. As crianças riam e aplaudiam enquanto Balú girava e dançava pelo salão. A festa se tornou ainda mais divertida com a presença do Balú. Ele dançava com as crianças, ensinava-lhes novos passos e até mesmo dava piruetas impressionantes. Todos estavam se divertindo muito, inclusive o Sr. Eustáquio, que observava tudo com orgulho. No final da festa, as crianças estavam cansadas, mas felizes. Elas se despediram do Balú com abraços e promessas de que o viriam novamente em breve. O Sr. Eustáquio sabia que havia criado algo especial, um urso de pelúcia que não era apenas um brinquedo, mas também um amigo que podia trazer alegria e diversão para todos. A partir daquele dia, o Balú se tornou um sucesso em todas as festas que frequentava. Ele dançava com crianças de todas as idades, ensinando-lhes que a vida é feita para ser aproveitada com alegria e música. E o Sr. Eustáquio, com seu sorriso contagiante e sua mente criativa, continuou a inventar novas aventuras para o seu urso de pelúcia gigante, sempre com o objetivo de levar felicidade para o coração das crianças.